Tchu, eu quero tchá, eu quero tchú, tchá, tchú, tchú, tchá, tchú, tchá, tchú, 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 Pra brincar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual em Curitiba, já pegou Enquanto alegre explodiu em Poripa, já montou Aqui no sul, aqui na paz, o verão vai pegar Então faz um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Então faz um tchá-tchá Então faz um tchá-tchá Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Cheguei na palada doitinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual em Curitiba Já pegou e já tá leve e escondiu e foi pra já bombou Aqui no sul, aqui na paz, porque não vai pegar Não faz um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchá-tchá 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 Eu quero tchá Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá